Música Acontece em Sertãozinho a Fenaçucro, mais uma grande feira que fomenta muitos negócios. É agora pra você. Música Com o CEO da Conlink, Mário Michalski. Mário, a Fenaçucro fomentando muitos negócios. Lelinha, primeiro é um prazer participar do programa de vocês. Sim, a Fenaçucro vem se consolidando como o maior evento de bioenergia, não só do Brasil, como do mundo. E a Conlink, dentro do seu processo de expansão, faz questão de estar participando dos principais eventos, como esse da Fenaçucro. Hoje são mais de 600 expositores. Você está prestigiando aqui, são uma quantidade enorme de pessoas visitando. O nosso stand está constantemente lotado. E a ideia é a gente receber as pessoas. Ontem, pra você ter uma noção, nós recebemos empresa do Peru, do México, Sri Lanka e da Colômbia. E pra completar, o governador. É, bem, o governador esteve aqui. Que eu vi aí as publicações, achei espetacular. Mário, uma feira como a Fenaçucro. Além da Conlink estar aqui promovendo e trazendo, porque a Conlink traz muitas soluções pro agronegócio. Ela também promove muitos segmentos. É uma feira importante? Com certeza. É que, como eu te falei, ela é muito forte em bioenergia, que é a essência da feira. É onde a Conlink atua de forma muito expressiva. Hoje nós temos mais de 70% desse mercado. Então, nós somos uma das maiores empresas do Brasil no segmento. E, especificamente, no agronegócio, nós somos a número um. Olha isso. Quer dizer que a Fenaçucro promete trazer aí bons resultados? Com certeza. A gente está sempre investindo com eles. Como eu já falei no GAF, a gente também vai estar o ano que vem com a Fenaçucro. Com o diretor comercial da Conlink, Guilherme Russo, aqui na Fenaçucro 2024. Guilherme, qual é a sua percepção dessa feira desse ano? Ah, Lelinha, essa feira é muito importante, porque aqui é o setor, é o olho do furacão na parte de indústria que constrói usinas. Então, o Sertãozinho é uma cidade muito importante no mundo, porque aqui você pode montar uma usina inteira e sair com a chave na mão, eles falam. Então, grande parte das empresas que estão aqui já são clientes com o link e a gente está aqui para fortalecer nossa presença no setor e exatamente no setor de energia. Então, faz todo sentido para a gente. E a feira começou muito boa ontem, muito quente, vamos dizer assim, por ser o primeiro dia. Hoje também está lotado. Já vi vários clientes. O pessoal tem passado aqui e está sendo muito bom. Inclusive, há pouco, eu acabei recebendo algumas pessoas aí de uma indústria de cubatão. Então, a gente tem pessoas do mundo todo, América Latina inteira, e fazendo muitos contatos e o pessoal vendo que, puxa, eu preciso de uma solução exatamente como a de vocês. Então, isso é muito legal. Gente, a com o link, quando a gente chega numa feira, como a Fena Sucro, com esse movimento gigante de pessoas, esse número grande de empresas, e a gente entende mais ainda esse link da com o link com esse universo, né? A gente nota muita gente nos estandes, muitos fornecedores vizinhos aqui vindo falar com vocês. Realmente, vocês têm uma atuação muito forte no setor. Sim, muito forte, cada vez mais forte. Isso, para nós, acompanha o fortalecimento, o crescimento da empresa. Está alinhado à nossa estratégia, até de internacionalização. Aqui tem muitas multinacionais. Então, a gente realmente achamos muito importante participar, mostrar a nossa força. E está sempre no mercado, buscando também desenvolver novas soluções, novos produtos para eles. E faz todo sentido estar aqui, perto de quem compra, perto de quem vende, são nossos clientes. Trabalho atualmente no setor sucro energético, Mato Grosso do Sul. A Fena Sucro, esse ano, ela surpreendeu positivamente. Acho que está muito bem organizada. Os estandes, a gente tem percebido que está muito cheio, bastante pessoas. Tem encontrado muitos companheiros de profissão aqui. Acho que está bem fomentada. Está bonito de ver. Pelo menos há uns 10, 12 anos, eu estou aqui todo ano. Então, já pegou, exceto pandemia, que nós perdemos esse time, mas estamos aqui frequentemente. É importante para a gente poder fomentar a parceria, rever algumas pessoas que a gente só conhece por e-mail em alguns momentos. E sedimentar o desenvolvimento do setor. Acho que é muito importante. Eu tenho visto muita gente nova aqui, que não está aqui ao longo dos anos. E outros parceiros de longa data que retornaram. Eu acho que esses são dois pontos que chamaram bastante atenção. Muita gente retornando, muita gente nova ingressando e oxigenando a feira. Está bacana. A tecnologia traz uma melhora na qualidade e na produtividade. Na Rudolf Brasil, com o diretor Ulisses Domingues. Ulisses, quando a gente fala de tecnologia, equipamentos, A gente também está falando, traduzindo, que isso é o melhor resultado na qualidade e na produtividade? Sim. Boa tarde a todos. Os equipamentos Rudolf, a empresa é uma empresa norte-americana. Temos sede no Brasil desde 2017. E fabricamos equipamentos de ponta, de alta tecnologia, para mensurar a cana-de-açúcar, no seu ATR, açúcar total redutor, através dos sacarímetros e refratômetros. Mensuramos também as perdas na vinhaça, que é um subproduto na fabricação do álcool. E medimos também a qualidade do açúcar e do álcool produto final, através de instrumentos de altíssima exatidão. E você acredita que hoje a tecnologia, ela adentra cada dia mais no setor alcooleiro, no setor do agronegócios? E você vê isso com um crescimento, você acha que grande parte das pessoas do setor já conhecem as tecnologias existentes? O setor sucro alcooleiro, ele tem uma penetração muito grande por parte dos fornecedores. Os fornecedores ao setor sucro alcooleiro, eles têm uma certa constância de visitação. E, consequentemente, eles levam muitas informações e inovações ao setor. E o setor tem cada vez mais absorvido esses conhecimentos e essas técnicas. Então, eu vejo o setor sucro alcooleiro num novo boom de absorção de tecnologias, de técnicas, melhorando cada vez mais a produtividade do açúcar, do álcool e buscando também a redução de custos no processo de produção. E o que você diz da Fena Sucro 2024? Grandes projeções e expectativa de grandes resultados? Sim, nós temos, nós, Rudolf, estamos no Brasil há sete anos. Até 2017, éramos representados por uma empresa nacional. E a matriz americana resolveu investir no Brasil, montar uma subsidiária no Brasil, desde 2017. E temos visto um crescimento significativo do setor sucro alcooleiro em investimentos em tecnologias de ponta. Então, estar presente na Fena Sucro, uma feira que traz aí tanta gente da área, é necessário? É necessário e, na minha opinião, é importantíssimo. Eu participo do evento Fena Sucro desde 1996, em todas as edições eu estive presente, aproximadamente umas 24, 23 edições, e eu estive expondo na outra empresa que eu participei, que eu trabalhei por 23 anos, e eu acho extremamente importante participar da Fena Sucro. Fena Sucro.